A Diocese de São Luís de Montes Belos, em Goiás, elevou a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Bom Jardim de Goiás, a dignidade de Santuário Diocesano. O local ainda está em construção, mas já tem em sua estrutura uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, com 27 metros de altura. E para saber mais sobre isso, o nosso repórter Tarek Cardoso conversou com o bispo daquela diocese. Vamos acompanhar. A devolção à Nossa Senhora Aparecida é grande também aqui nas terras do Divino Pai Eterno, no Centro-Oeste Brasileiro, e é sobre isso que eu vou contar agora, porque aqui, em Goiás, está uma das estátuas, maiores esculturas dedicadas à Nossa Senhora Aparecida. Quem vai contar para a gente um pouquinho deste Santuário Magnífico, dos Montes Belos, é o próprio bispo de lá, Dom Lidomar. Sua bênção, Dom Lidomar, queria que o Senhor contasse para a gente qual foi a alegria de elevar este lugar, este templo que já tem sido recorrente aos fiéis, à categoria de Santuário Diocesano. Deus abençoe, muita paz a todos, meus irmãos, minhas irmãs. A fé mariana faz parte já do coração do nosso povo, de sua alma peregrina, e não é à toa que, em nosso estado, a segunda maior cidade leva exatamente o nome de Nossa Senhora Aparecida. Então, não somente o povo goiano, mas todo o povo brasileiro tem Maria no coração e, principalmente, Maria Mãe Aparecida. Para nós, aqui da Diocese de São Luís de Montes Belos, é uma alegria muito grande dar continuidade a este projeto, que nasceu totalmente da devoção do povo. Eles começaram a construção da igreja, também idealizaram a imagem que hoje é a maior imagem de Nossa Senhora Aparecida no mundo, alcançando 27 metros de altura, juntamente com o seu pedestal, que é o próprio teto da igreja. A imagem fica sobre a igreja, pode ser vista de longe. Então, foi graças a essa fé, esse espírito peregrino do povo goiano, que um projeto que era para se realizar em cinco anos, conseguimos fazê-lo em dois. E assim, então, elevar aquela igreja à dignidade de santuário. E que bom que é santuário dedicado à Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida. Muito bom. E eu queria que o senhor contasse para a gente, a obra desta igreja já está completa? Ou as pessoas já podem visitar aí o local? Já podem, sim. A visitação lá já acontece há alguns anos. Agora, um santuário é um espaço em constante renovação e criação. Então, nós fizemos, dentro daquilo que adquirimos e do terreno que nós temos, fizemos a primeira parte, a igreja, a imagem. Em torno da igreja, fizemos um terço, no qual as pessoas podem rezar andando. E urbanizamos aquela primeira parte. Porém, o projeto é grande, é maior, do tamanho que a Mãe Maria merece. Nós estamos projetando, por exemplo, fazer em torno ao Santuário Memorial Regina Mundi, de modo que ali tenhamos todas as imagens de Nossa Senhora, com os títulos, as explicações, para que seja também, além de um lugar de visitação e de peregrinação, um local de catequese permanente sobre Maria, a Mãe de Jesus. Que iniciativa bonita! Eu queria que o senhor contasse, para a gente comentasse um pouco mais sobre essa escultura. Ela chama a atenção. Uma escultura tão grande. Por que o povo ficou motivado a construir essa escultura tão grande? Por que iram honrar Nossa Senhora Aparecida com este monumento? As pessoas queriam oferecer algo diferenciado ali. Queriam oferecer uma imagem que fosse reconhecida como a maior imagem de Nossa Senhora Aparecida do mundo. E assim, pesquisaram, mandaram construir fora. Ela é toda em fibra, por isso resistente ao tempo, pode ficar exposta. E providenciaram tudo, de modo que eu devo dizer que é graça de Deus e proteção da própria Maria que vai tocando adiante, de modo que eu só recebo notícias boas. Os projetos estão sendo concretizados. Mas é sonho primeiro da própria comunidade, como deve ser toda devoção. Deve nascer do coração do povo. Muito bom, demonstrando a força dos leigos. Dom Lidomar, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço para o senhor, sua bênção. Até mais. Um grande abraço a todos os seguidores da TV Pai Eterno. Aqueles que acompanham esse lugar e espaço de oração, de evangelização também. E deixo o convite, sobretudo, para os meses de outubro e maio, já prepararem as peregrinações para Bom Jardim de Goiás, que lá verão e poderão se consagrar diante da maior estátua de Nossa Senhora Aparecida do mundo. Minha bênção a todos. Minha bênção a todos.